Esse é um procedimento normal que a gente vai usar a latã com meio de envio, selecionada as peças a gente gera a nota fiscal, mercadoria toda embalada e acomodada ao fardo de um metro e vinte para você ter uma idéia a altura da cadeira, tudo bonitinho, agora é só encaminhar junto a transportadora latã para o envio imediato, leva-se para a pesagem, a mercadoria e vamos emitir agora e pagar as taxas do aeroporto, abertecendo todas as regras dos voos tradicionais da Tancargo, um gabinete para o pagamento de todas as taxas, mais um lote de mercadoria saindo para Belém, irmãos, a nota fiscal e o controle da Tancargo, hoje a gente chama de latã, vou anexar junto a carga agora com o controle da latã, vamos procurar o número operacional que se encontra aqui no final da página, ou então se encontra no início, então é mais prático pegar ele aqui no início, verifique, número operacional, vamos digitar agora no Google, latã, você digita latã, cargo.com, aqui tem esse serviço, vamos digitar, já está salvo, que já tinha digitado, aperto o enter, então já mostra como está o andamento da carga que acabei de postar, é aqui, mercadoria para Belém, aqui todo o procedimento, tá? muito legal, muito seguro, se você gostou, dê seu joinha, obrigado, e não esqueça de comprar todos os nossos kits, e olhar o nosso site de vendas, que é vendoatacado.com, fica aqui no aguardo, se inscreva no meu canal, para sempre estar recebendo orientações.